RKA4JL Olá, tudo bem com você? Na aula de hoje, a gente vai falar sobre os discursos direto e indireto. Vamos compreender as características que diferem esses dois tipos de discurso a partir de alguns exemplos que eu trouxe para o vídeo de hoje. Bom, antes da gente entrar nesses exemplos, vamos compreender um pouco o que é o discurso direto e o discurso indireto. Quando estamos lendo um livro, por exemplo, e temos um diálogo entre personagens, o discurso direto aparece quando a personagem fala por conta própria, com suas próprias palavras. Já o discurso indireto aparece não quando a personagem fala por conta própria, mas sim quando o narrador fala pela personagem, entendeu? Bom, vamos avançar a aula e ver alguns exemplos que eu trouxe para o vídeo de hoje, para que a gente compreenda melhor o que é o discurso direto e o que é o discurso indireto, beleza? Bom, mas antes disso, vamos prestar atenção em duas características desse tipo de discurso. A primeira é que no plano formal, ou seja, no plano da escrita, de como o discurso direto aparece em um texto, o discurso direto vem geralmente acompanhado por verbos como dizer, afirmar, indagar, enfim. Já no plano expressivo, ou seja, não como o discurso direto aparece no texto, mas sim qual a expressão, qual o significado que ele cria, nós temos a presença da personagem. Isso porque é com as próprias palavras que ela transmite uma mensagem, transmite um discurso. Dessa forma, é como se a personagem emergisse do texto. Bom, o primeiro exemplo é bastante curto e ele diz o seguinte, espera-me aqui, disse o rei ao companheiro. Bom, uma outra característica do discurso direto é que a fala da personagem se inicia com travessão. Dessa forma, nós saberemos que é o personagem que está usando suas próprias palavras para reproduzir um discurso. Nesse caso, nós temos a fala do rei para o seu companheiro, onde ele diz, espere-me aqui. O trecho disse o rei nos mostra, com o verbo disse, que o que acabou de vir foi uma fala da personagem, uma fala do rei. Dessa forma, o rei está presente na história, pois é ele que está reproduzindo seu próprio discurso, usando suas próprias palavras para dialogar com as outras personagens. Bom, o segundo trecho de exemplo é um pouco mais comprido, porém, segue a mesma lógica. É uma frase em que temos uma fala de uma personagem se iniciando com travessão. Vamos ler este exemplo e compreender como o discurso direto se formou aqui, tudo bem? E assim foi que Lânia esperou uma noite de luar, quente e perfumada, e chegando perto de Lisíope, lhe disse, Está tão linda a noite, minha irmã, que preparei tua cama junto à brisa, lá onde a areia da praia é mais fina e mais lisa. Bom, esse trecho é, como o trecho anterior, a fala de uma personagem. Porém, se prestarmos atenção, vamos perceber que o verbo disse não aparece no final da frase, após a fala da personagem, como no exemplo do rei, mas sim antes da fala da personagem. Tanto um quanto outro exemplo se referem a um discurso direto. Isso porque o travessão está abrindo a fala da personagem e ela está usando suas próprias palavras para reproduzir o discurso. Bom, já no caso do discurso indireto, nós não temos, como eu falei no começo do vídeo, uma fala da personagem com suas próprias palavras, mas, na verdade, uma reprodução do que a personagem falou pelo narrador. Vamos ler estes dois exemplos e tentar compreender como funciona o discurso indireto, percebendo também as suas características. No primeiro trecho, nós temos o seguinte, a conversa foi breve, Almeida não respondeu nem sim nem não, disse que o mundo andava maluco, que o eixo da terra estava cada vez mais inclinado, que os polos se estavam a achatear, ou a achatar, não percebeu bem. Bom, nesse primeiro trecho, nós conseguimos perceber duas coisas semelhantes ao do discurso direto. Uma é que aqui nós temos também a presença de um verbo indicando a fala da personagem. O verbo disse aparece logo antes daquilo que o personagem disse. Todo o resto que vemos logo depois dessa palavra, nós podemos perceber, então, que temos um discurso indireto. Ou seja, em um plano formal de uso do discurso indireto, nós temos também a presença de palavras como disse, falou, indagou. Porém, numa frase completa. Ou seja, não é um trecho em que a personagem fala diretamente, mas sim um trecho em que o narrador conta o que a personagem falou, entendeu? No segundo exemplo, nós temos o seguinte, mais sereno, já com a espada na bainha, Dom Pedro disse que as cortes de Lisboa queriam mesmo nos escravizar e que convinha declarar já a nossa independência. Bom, nesse trecho, nós temos novamente um trecho em que o narrador conta o que o personagem falou. No caso deste trecho, não é Dom Pedro que está dizendo diretamente para a gente, mas sim é um narrador contando o que o Dom Pedro disse. No caso do plano expressivo, ou seja, o que o discurso indireto expressa no texto, transmite de significado, o discurso direto possui um caráter mais informativo. Enquanto o discurso direto transmite exatamente a fala da personagem, aquilo que ela está sentindo e pensando, levando então para o texto um caráter de pessoalidade, ou seja, da característica de cada personagem e os seus interesses na história, o discurso indireto se faz mais impessoal. Isso porque não é uma personagem falando aquilo que ela está pensando, mas sim o narrador contando o que a personagem disse. Dessa forma, ele acaba simplesmente informando o que foi dito pela personagem. Bom, antes de concluirmos o vídeo de hoje, vamos ver alguns exemplos de como um discurso direto apareceria se fosse escrito como um discurso indireto. O primeiro trecho que eu trouxe de exemplo, nós temos o seguinte. A mosca, após cair numa panela de carne, prestes a morrer sufocada pelo molho, disse. Ora, eu já comi, já bebi e já tomei banho. Mesmo que eu morra, pouco me importa. Bom, perceberam? Aqui nós temos os dois pontos, o verbo disse e o travessão, demonstrando para a gente o início da fala da personagem. Logo em seguida, nós temos a fala como um todo, exatamente aquilo que a mosca disse. Vamos ler este mesmo trecho com exatamente o mesmo significado, porém, trocado para um discurso indireto. Nós temos o seguinte. A mosca, após cair numa panela de carne, prestes a morrer sufocada pelo molho, disse que, mesmo que morresse, pouco importava, pois já havia comido, bebido e tomado banho. Percebeu? Nesse caso, nós não temos um travessão nem um dois pontos abrindo o diálogo da personagem. Percebeu? No primeiro exemplo, nós temos um discurso direto, pois é a personagem que está usando as suas próprias palavras para demonstrar o que pensa. Já no segundo exemplo, nós temos o mesmo trecho, porém, trocado para o discurso indireto, onde a personagem diz o que pensa indiretamente, através do narrador da história. Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha compreendido o conteúdo da aula de hoje, compreendido a diferença do discurso direto para o discurso indireto. A gente se encontra numa próxima aula, tudo bem? Até lá e bons estudos! Tchau! 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 Tchau!